Famílias inscritas no Cadastro Único que perderam o prazo para averiguação cadastral devem procurar um centro de referência de assistência social, o CRAS, para regularizar a situação. A atualização é fundamental para não perder os benefícios sociais. O prazo para averiguação cadastral já tinha sido prorrogado até o dia 12 de agosto. O procedimento é para famílias que possuem informações sobre a renda no CadÚnico diferentes daquelas apresentadas em outros cadastros do governo federal. Quem não comparecer a um CRAS para resolver a situação pode ter o Auxílio Brasil ou a Tarifa Social de Energia Elétrica bloqueados ou cancelados já em setembro. Além disso, pode ser excluído do Cadastro Único a partir de julho do ano que vem e perder outros benefícios como o BPC, Benefício de Prestação Continuada e o Auxílio Gás. Já o prazo para revisão cadastral vai até o dia 14 de outubro. São aquelas famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2016 ou 2017 ou apresentaram alguma mudança de renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. A dona Maria recebe o BPC há quatro anos e foi convocada para fazer a revisão cadastral. Eu recebi uma caixinha em casa para renovar, senão o mês que vem eu estava fora do cadastro. Eu digo, não, tem que correr atrás. Os processos de revisão e averiguação cadastral estão em andamento desde fevereiro e atingem oito milhões de famílias. A atualização cadastral é necessária para que o governo federal tenha sempre os dados mais atualizados dessas famílias. A gente consiga ali saber dessa necessidade, de fato, para que o recurso público chegue em todos que estejam precisando, como também que a gente consiga oferecer outros benefícios sociais que essas famílias possam vir a fazer juiz e não estejam recebendo. A gente consiga aqui.